Olha, em Recife o Corinthians entrou em campo com um time quase todo reserva para encarar o esporte. O jogo terminou empatado por um a um e destaque foi para o Roger que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Timão. O esporte recebeu o Corinthians na Arena Pernambuco diante de um público de quase 29 mil torcedores. E foi o Timão quem chegou primeiro ao ataque nesse chute perigoso que passou tirando tinta da trave. A resposta do time da casa veio depois do cruzamento da direita, mas nem Rogério e nem Gabriel conseguiram empurrar a bola para o fundo das redes. Estamos no segundo tempo e depois da cobrança de escanteio, Roger subiu mais que todo mundo e de cabeça abriu o placar, Corinthians 1 a 0. Aí entrou em campo a figura do técnico do esporte. Claudinei Oliveira tirou Everton Felipe para a entrada de Carlos Henrique. Se a mudança surtiria efeito, a resposta veio em poucos minutos. Rogério fez boa jogada e cruzou da direita. A bola chegou até os pés de Carlos Henrique. Chute colocado, canto direito do goleiro Walter, que nada pôde fazer. Tudo igual na Arena, esporte 1, Corinthians também 1.